E aí, pô, como estão? Meu nome é Dark e esse é o canal Reverterio. E há um tempinho atrás, nem sei quanto tempo, eu fiz a primeira parte do vídeo sobre as tradições arcanas. Tá na hora de fazer a segunda, afinal, não gosto de nada incompleto, vocês gostam? Eu não. Eu também. Então, vamos dar seguimento aqui, a nossa pequena série falando das escolas de magia. E antes de continuar, vou pedir pra você dar aquela curtidinha e o like, né, pra dar aquela força, não vou me alongar muito nisso, vocês já sabem o procedimento. Isso aqui é uma continuação, não precisamos nos apresentar de novo, né? É isso aí. Obrigado pelo apoio e vamos dar seguimento aqui, diretão, com a escola de Evocação, ora bolas. Evocação é uma escola dos blasters, né? Xablau, aí sim, hein? Galera que gosta de fogo, raios e tudo mais que tiver direito. Um pouquinho de gelo também, por que não? Evocação instruída é a habilidade que diz que você pode escrever as magias mais facilmente, enfim, todas as escolas tem. É bom lembrar que é uma habilidade que é útil pra qualquer escola, né? E aqui a gente vai lembrar que a escola de Evocação é um caso de uma escola que tem 45 magias. Ela perde apenas pra transmutação, quando o assunto é leque de opções. Parabéns! Parabéns! Ou, nesse caso, tá mais pra um arsenal de rojões, né? Que é o que você anda arremessando nos inimigos. D&D é um jogo focado em combate, não tem pra onde fugir. Então era de se esperar que a Evocação tivesse muitas magias. A habilidade a seguir, que é Esculpir Magias, ironicamente ela vem no segundo nível, porém você não faz Bola de Fogo antes. Então você não tem muitas magias de área, muito menos de Evocação. É verdade! Então, enfim, essa habilidade no início acaba sobrando e você fica meio desapontado, mas acredite, a hora de usar ela vai chegar e aí ela vai ser útil. A descrição fala por si só. É bem útil você tacar umas Bola de Fogo bem no meio do combate, protegendo seus amigos e fritando os inimigos. O dano vem subir junto com os gritos de agonia dos seus inimigos. A seguir, vamos falar de Truque Potente. Parece um pouco ingrato ser apenas os truques que se beneficiam, talvez ficasse poderoso demais se não fosse apenas truques. Tem truques bem legais, como Frostbite, que vão dar danos bem interessantes. Mas lembre-se, os efeitos não vão vir se o alvo passar no teste, então não se empolgue tanto. Mas uma habilidade decente, não pede, não cheira, quebra um galhão. E é útil no final, se juntar o leque todo de coisas que você está ganhando. Passando a seguir, vamos de Evocação Potencializada. Mesmo com as erratas do livre jogador, essa habilidade ainda funciona de uma forma muito decente, te rendendo ao menos mais 5 de dano por magia, na maioria dos casos. Eu ficaria contente. E finalizando aqui a Evocação, vamos falar de Sobrecarga. Os cones de frio ficam bem mais tenebrosos com Sobrecarga. Mas você não pode aplicar isso aos truques. Então a gente compensa o Truque Potente, que é apenas para truques, e a Sobrecarga, que é apenas para não-truques. O cara é um gênio! Usar isso com sabedoria pode fazer você entrar em um estado de Nova, que é um termo que a galera gosta de usar para dizer que você está fritando todos os seus recursos para causar o máximo de dano possível em uma rodada e, geralmente, matar todo mundo, né? Os inimigos, claro, não os amigos. Não de propósito. Enfim, Sobrecarga é uma habilidade muito útil para quem quiser ingressar de cabeça na carreira do Blaster. Então, algumas metas mágicas, caso você tenha feito um Multiclásico, podem ficar bem potentes. Como ampliar a magia, só para dar um exemplo bem básico. Usa sua imaginação e você vai fazer uma cratera no chão. Cuidado para não se matar no processo, pois usar muitas vezes a habilidade causa dano necrótico em si mesmo. Considerações finais sobre evocação. Bom, se você quer causar dano a um alvo único, é melhor até procurar outra escola, por mais incrível que pareça. Houve nerfs na habilidade Sobrecarga e na evocação potencializada. E é interessante anotar que, se você aproveitar os seus truques que vão ser mais fortes se você for um evocador, você pode reservar um espaço de magia de níveis mais altos para outras coisas que não sejam combate ou dano direto. O que indiretamente vai fazer você ser um evocador e, ao mesmo tempo, um cara versátil. Pense nisso. É uma boa possibilidade. Algumas das magias mais poderosas do jogo não são as magias de dano, tá? Abre o olho aí. Claro, o tipo de meteoros é uma exceção. Passando agora para a próxima escola, vamos falar de... Ilusão. É, Ilusão é um clássico. Desde que eu vi pela primeira vez o livro do Ada e Dê, tinha a opção de ser ilusionista lá. Embora eu creio que é bem antigo, mais antigo que isso. O chavão de ser o ilusionista. Enfim, mas o que o ilusionista faz? Vamos começar pelas habilidades dele para a gente entender do que estamos falando. A ilusão instruída nos indica aqui que ele vai ter um leque de 26 magias de ilusão para usar. Um número próximo da média. Ainda bem que um cara que precisa ter um leque interessante de coisas é limitado que nem os coleguinhas adivinhos dele. E com o uso criativo você não vai precisar conhecer nem metade dessas magias. Então, você está bem abastecido. Não tem com o que se preocupar. A habilidade ilusão menor aprimorada parece simples, porém ela é muito útil. Mas realmente vai depender do que seu mestre vai deixar você fazer com suas ilusões. Nas mãos certas, claro, isso pode ser bastante poderoso. Mas também vai depender da sua criatividade. Então talvez seja bom você já ir tomando noção de que ilusão é uma escola avançada. Para pessoas que saibam usar o jogo a seu favor. Momentos narrativos de boas ilusões. Enfim, ilusões bem colocadas. Bom, mas vamos continuar. Aqui a próxima habilidade que a gente tem para citar da escola de ilusão. São as ilusões moldáveis. É, pode ser que ilusão seja uma coisa que não se acerte de primeira. E pode ser que o contexto da ilusão mude conforme a duração da magia. Então, nesse caso, você vai ter a útil habilidade de ir adaptando a ilusão conforme as coisas acontecem. Como, por exemplo, um muro fechado para algumas pessoas e um muro aberto para outras. Ou um leão assustando alguém. Use a sua imaginação. Você entendeu a pegada aqui. Além de você criar uma ilusão, você fica trocando ela. É útil. Economiza magias. É verdade. Seguindo aqui, vamos ler. Eu ilusório. Brincar de ninja é bem louco. Você jogar uma cobaia para tomar uma porrada letal na sua frente é bem interessante. Só não vá ser egoísta e ficar economizando isso. Às vezes, você evitar uma porrada no início do combate pode ser mais interessante do que você esperar o último ataque que iria te matar e tentar evitar ele. Pois no final do combate você vai estar precisando gerar dano para matar seu oponente e encerrar logo a treta de uma vez. Quando você deixa as coisas se estenderem muito, você corre riscos a mais bem à toa. Vai por mim. E, para finalizar aqui, realidade ilusória. A imagem não pode prejudicar diretamente ninguém. Ou seja, causa dano. Lógico. Mas tenha certeza de que a criatividade encontra formas de contornar isso. E eu tenho uma sugestão aqui. É o seguinte. Você faz uma gaiola real ao redor do inimigo. O que vai prender ele de verdade, porque a gaiola é real. Sua única limitação vai ser o número de ilusões que você pode usar. Lembre-se que a ilusão tem um objeto que é real. Então ela pode ter outros componentes até que não são reais, mas o objeto real que é o que você vai usar para influenciar o combate. Lembre-se de evitar causar dano. E uma coisa final para acrescentar, que miragem arcana combinada com isso fica bem poderosa. Considerações finais sobre a escola de ilusão. Bom, vamos ser honestos. Você sabe que se escolheu isso, não é para ser um grande combatente. Ilusionistas não combatem muito. Senão eles não seriam ilusionistas. Seriam, sei lá, outras coisas. Mas se você gosta de inventar maneiras estranhas e fora da caixinha para lidar com seus inimigos, aí sim você vai se divertir sendo ilusionista. Porque com ele que você vai ter as ferramentas para tornar isso bem mais fácil. No combate você não vê nenhum recurso que preste até o nível 14, que é o lance da gaiola. Mas esse recurso também é bem forte se você usar criativamente. Então, se você consegue antecipar seu mestre, aproveita a oportunidade e vai de cabeça na ilusão. Dando continuidade aqui, necromancia é a caridinha de muitas pessoas. Mesmo as que não conhecem escola nenhuma, porque necromantes são bem bacanudos, hora bolas. A necromancia instruída diz que tem 18 magias de necromancia, né? Aliás, só para constar, não é a habilidade que está dizendo isso, tá? Foi uma conta aqui que eu fiz um levantamento para ver quantas magias de cada escola tem. Eu não estava criando muitas expectativas de que necromancia fosse ter muitas magias, pois na maioria dos casos, os necromantes são vilões. Então, se os heróis não vão usar um recurso, para que ficar enchendo o livro deles? Mas, você é um herói, supostamente, e vai usar esse recurso. Então, fique sempre. 18 magias é um número meio baixo, mas dá para se virar. Continuando aqui. Colheita sinistra. Isso pode ser bom em nível baixo. Pois é um nível onde você consegue matar boa parte dos inimigos com uma pancada só. Tipo aqueles goblenzinhos e coisa e tal. Você também vai se beneficiar muito de magias que causem dano contínuo, pois a cura que vem dessa magia aí, é uma vez por turno. Então, de repente, um dano contínuo pode matar um inimigo, que você não estava nem focado mais, e você ganha a vida por ele ter morrido pela sua magia. Então, talvez bem usada no início do jogo, ela pode ser interessante. Mas, no final das contas, você vai perceber que a habilidade de proteção da escola de abjuração é bem mais interessante que isso para se proteger. Mas, como você decidiu ser necromante e não abjurador, é com isso que você vai ter que se virar. Quebra um gálise bem usado. A seguir, temos escravos mortos-vivos. Ela dá um buff interessante na magia animar mortos, pois você vai poder animar um morto a mais, e escolher entre ele ter mais vida ou um ataque mais eficiente. Mas, uma coisa boa de se notar, antes de você sair por aí montando seu mini exército de zumbis, é que existem custos para lançar essa magia. Então, fica esperto para não expor demais o seu coleguinha a perigo. Diferente do conjurador que lança seus mefites com bucho de canhão, aqui eu evitaria de jogar meus zumbis com bucho de canhão. Eu ia querer ter um número bom deles. Aí sim, eu ia poder brincar de Walking Dead em paz. Abre um negócio. Vai ganhando uma graninha por fora enquanto você aventura. E quando estiver bem rico, você vai no cemitério e faz miséria. Só que, vá de noite, para ninguém te ver. Túmulos têm sido saqueados por gangues, que reviram os mortos em busca de dentes de ouro e de joias. Hehehe, boy. A seguir aqui, vamos ter acostumado com a morte e vida. Realmente, bem situacional. Eu não consigo me lembrar de cabeça quantos inimigos têm ataques com essas características. Poderia ter sido uma resistência mais relevante aqui do que essa. Ou ao menos que afetasse mais mortos-vivos. Mas, no mais, não é uma habilidade tão ruim. E, finalizando aqui, comandar mortos-vivos. Mortos-vivos inteligentes, em geral, estou falando de elites e múmias e aquela coisa toda, vão se libertar bem rapidamente disso. Mas, se um mestre lançar um zumbi ou ogro ou algo assim em você, você ainda vai poder ter aquele lacaio morto-vivo único para você que você sempre quis. É só dar uma roubadinha nele. E você também pode comandar uma de suas próprias criações para remover o requisito de ficar reafirmando o controle sobre eles. É verdade. Minhas considerações finais sobre necromancia são... Bom, para realmente tornar essa escola, aliás, tradição eficaz, você vai precisar ter uma maneira de gerar lacaios durante o seu tempo de inatividade. Você não vai querer ficar parando seus colegas para ficar caçando cadáveres e reanimando eles. Resumindo, dá uma farmada aí nos mortos-vivos e quando você tiver juntado uma galerinha, aí você começa a pensar em sair. E lembrando, mortos-vivos têm as habilidades de ajudar e agarrar. Então, você pode fazer eles desenvolverem estratégias bem interessantes durante o combate. Grudando no pé dos oponentes, por exemplo. E, nossa última escola aqui da nossa listinha, transmutação. Transmutação instruída, que é a nossa primeira habilidade, vai dizer quantas magias tem na escola. E, surpreendentemente, essa aqui é a nossa campeã, com 49 magias disponíveis. Um leque imenso. Você tem muita opção para usar quando você é um transmutador. Com certeza um cara versátil. Com a habilidade Alquimia Menar, você vai fazer a alegria da galerinha que gosta de vender um doída transformado em cavalo para pegar o dinheiro e fugir da vila depois. Depois você pode ficar transmutando um toco de madeira em um pedaço de prata, vender por aí, e depois de uma hora ele volta sem madeira e o cara que comprou fica bem puro. Essa é uma forma um pouco idiota de tentar ganhar dinheiro, mas, para os que curtem, por que não? A seguir, a gente vem com a habilidade Pedra do Transmutador, que lembra muito o pacto do Talismã do Xenatar. Basicamente, você cria um item, uma pedra, que você pode passar para outra pessoa ou usar consigo mesmo. E essa pedra tem uma habilidade que pode variar de enxergar no escuro, andar mais ou ter uma resistência. Quando você faz uma magia, você pode trocar a habilidade da pedra. Ou seja, você pode preparar uma resistência que você sabe que vai precisar, tipo, vou enfrentar um dragão vermelho, você já deixa a resistência a fogo na pedra. Ou uma habilidade genérica qualquer, comandar mais, que é sempre útil e é bem versátil. E passa para alguém, você não precisa se preocupar em proteger outra pessoa. Você pode criar uma resistência a fogo, passar a pedra para outra pessoa, e de repente usar você mesmo resistência a fogo em si. Aí você não precisa estar perto daquela pessoa na hora H. Enfim, muitos usos. É uma pedra que vai te deixar mais abrangente, vai fazer a sua magia render mais. Mas, no mais, eu não acho uma habilidade tão poderosa assim. Ela só é versátil mesmo. A seguir, vamos falar de... Metamorfose. Parece ser puramente útil, mas não é. Não existem muitas criaturas interessantes para se transformar de nível 1. O melhor que você vai conseguir fazer é virar uma pomba e sair voando de um TPK iminente. De resto mesmo, você vai só passar vergonha na frente do druido do grupo. Acredite que existem maneiras muito mais interessantes de gerar recursos bem melhores no décimo nível. Porra, cara, décimo nível você tá virando pomba por aí? Para com essa porra aí, meu irmão! Né? Eu esperava bem mais de uma habilidade dessas. Mestre Transmutador. Acho que isso será usado principalmente como panaceia ou restaura a vida. Em ambos os casos, é bem poderoso. A panaceia fica muito forte quando é combinada com a mudança de forma. Você se transforma em algo muito poderoso, com muitos pontos de vida, e quando estiver perto de morrer, você explora sua pedrinha lá e recupera todos os pontos de vida. Bem interessante. Claro que, mas um cara ressuscitando o grupo também é muito bom. Essa é uma habilidade legal. Dessa vez, o Transmutador me agradou. Dessa vez. Considerações finais sobre transmutação. É um conjunto muito esquisito de habilidades. É focado principalmente em utilizações que não são de combate. Mas o combinho da panaceia com metamorfose é bem forte. Se deixa quase como um druida, só que muito tardiamente, porque o druida da lua faz isso bem antes. Eu acho que existem opções bem mais interessantes para combate à utilidade. Talvez a escola de transmutação não seja a mais legal do mundo. Mas, quem sou eu para limitar a sua imaginação? Com pouca criatividade, você consegue ser um transmutador excepcional. Bom, encerro por aqui o meu pequeno guia de tradições arcanas. Eu espero que vocês tenham gostado. Dei um pouco de trabalho fazer. Mas valeu a pena. E, claro, qualquer mensagem de apoio, sugestão ou correção, vocês podem deixar um comentário que eu vou adorar ler. E não se esquece de me dar uma forcinha nas redes sociais aí, se possível. Eu sou meio noob nisso, mas a gente vai aprendendo conforme o tempo passa. Muito obrigado por tudo. E é isso aí. Fui!